Oi gente, tudo bem com vocês? Adivinha quem eu vai pro show do BTS? Mano, eu não consigo acreditar, é muito surreal pra mim, ainda não caiu a ficha que eu vou pro show do BTS. Agora são duas e meia do dia 23 de maio e dia 25 eu vou no show e... Ai, eu tô tentando fazer entrar na minha cabeça que BTS existe e que você vai ver eles, viu? Não, você vai ver o BTS, eu vi, entendeu? Aconteceu tudo de última hora, eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse assistir show do BTS, tipo, nunca, é muito surreal pra mim, ainda é muito surreal. Fiz amizade com uma guria recentemente, tipo, daí ela chegou e falou, cara, eu vou no show do BTS, falei, mano, não acredito bem. Eu comecei a chorar porque, tipo, eu não consegui comprar ingresso pro show porque esgotou muito rápido. Então eu pensei, ah, eu vou guardar dinheiro pra ir pro show do GOT7, mas GOT7 não anunciou que viria para o Brasil. A Julia chegou e falou assim, cara, se tu quiser, eu dou um jeito de eu arrumar ingresso pra você, porque tem muita gente vendendo. Eu falei, então tá, então tenta, né? Mas eu nunca imaginei que ela fosse conseguir. Falei, tipo, tenta, mas, né, sem esperança nenhuma. Aí ela falou, eu consegui. Eu falei, ah? Quê? Você conseguiu? Aquilo pra mim já chegou num nível que eu nunca imaginei que fosse chegar, né? E, mano, ainda não caiu a ficha. Tipo, eu acompanhei eles desde 2014 e é muito surreal pra mim ainda, sabe? Ainda não, 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 não vai acreditar. Aí me pergunto, hum, você gastou tanto dinheiro pra ir no show do BTS pra assistir os coreanos? Mas, mano, eu tô aproveitando a minha vida, né? Me respeita que eu tô aproveitando a minha vida. Se tu não gosta do BTS, tu não ouve, tu não vai no show. Simples assim, deixa eu gastar o meu dinheiro, o meu salário em show. Enquanto isso, tu gasta dinheiro com as tuas coisas, né? É isso aí. Então vamos para o show do BTS, galera. Eu só assisto meus sonhos, pra encher o Brasil. Pra encher o Brasil, boa tarde, tá? Ele é aqui. Bom dia! Hoje que a gente tá... Estamos em Curitiba! A gente chegou em Curitiba, agora a gente tá indo pegar o avião. E a gente tá muito ansiosa porque a gente tá vendo que o BTS já tá em solo brasileiro. Olha, ela vai pro show do BTS, caralho, barbinha, chica. Minha, 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 minha. Amiga. Duvide se colocar. Vai você. Duvide se colocar. Vou pedir se lavar no show. Vamos. Já fizemos amizades com uma army. A gente vai na sala de embarque, no caso, esperar lá no portão, pra ir pra São Paulo. Meu Deus! Não acredito. Olha o traço dos portões oficiais. Que grão! Nossa, cara. Vão tá vendendo lá? Quanto? R$250,00. Ai, minha, minha. Espero que tenha falsificado. Não vou comprar o original, não. Gente, olha o que eu encontrei aqui. K-popers. Dá fila pra pegar o voo. Gente, a gente já está com isso agora. Já somos a minha amiga. Tá vermelha. Eu tô com o Pimentão porque elas acabaram de ver meu canal. Ai, que perdoe. Me inscrever. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom dia, oficialmente, diretamente no Allianz Parque, caramba! Mano, a gente vai pra fila agora, eu não tô acreditando, eu não tô acreditando. A gente tá na frente do Allianz, caramba! O Allianz, caramba! Não tá ali agora, mas aqui a gente tá um pouco ansiosa, agora a gente vai procurar o nosso portão. Como que a gente vai dar a volta? Você tá vendo, gente, tem grosseria aqui, gratuito. A menina de cabelo colorido, adorei ela. Quanta gente linda! Gente, a gente se apaixona a cada esquina que passa, no caso a gente só passou uma reta, né? Agora tá uma gritaria. Mano, eles já tão aqui no Allianz. Eles já tão aqui, eles vão ensaiar. Mentira, não sei se agora, mas eles vão ensaiar. Eu não acredito. São eles! Aquelas aqui. Trolei! Mano, são eles! São eles! Eu não acredito! Tchau! 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no sininho. E ative o sininho. Eu não sabia se inscreva no sininho. Que a gente teve quando a gente estava lá, sabe Se eu falo muito eu vou me emocionar Eu não coloquei muita música No show por conta dos direitos autorais Também, então eu coloquei mais a parte Que eles falam, então é isso Um beijo e até mais Tchau